em seis minutos, Eduardo Costa, Júnior Moreira e Rita Mundim participam da conversa de redação. Você ouvinte Tatiana também pode interagir com a gente, mandar a sua opinião pelo WhatsApp nove 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 meia setenta setenta e quatro nove 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 meia setenta setenta e quatro. Mande uma mensagem de texto pra gente e não esqueça de colocar o seu nome e o bairro pra facilitar a interação. Olha, com o aumento de casos de coronavírus em Minas, o governador Romeu Zema levanta a possibilidade de medidas drásticas de isolamento como fechamento total, o lockdown, em algumas regiões do estado. Eduardo, alguns, algumas semanas o governador defendia regras de flexibilização, agora tá falando até em lockdown. Bom dia pra você. Bom dia e boa sexta a todos. Olha, a declaração do governador Zema faz parte do enredo, faz parte da alegoria que cerca essa doença. nós estamos falando que vamos ter ondas, né? E a a onda mais grave envolvendo o estado, dizem os especialistas, está chegando. Então, vai ter uma alta progressiva e provavelmente vai chegar uma hora que ele vai ter que pedir pra determinada região do estado, fechar as portas, mesmo daquele comércio, de tudo, pra poder esperar. A gente fala todo dia aqui na Itatiaia e vamos repetir mais uma vez. Enquanto não houver remédio ou vacina, nós vamos viver assim. E vai e vem e vem e vai. Pois estão fazendo isso na Europa. Primeiro foi a China, agora é na Europa. É. Estão recomendando lá que continue os cuidados, que ninguém relaxe, que privilegie o trabalho remoto, que evitem os agrupamentos, que mantenham o distanciamento, porque novos casos estão surgindo. É, na minha cabeça, absolutamente normal, natural, e nós vamos ter que conviver com isso daqui pra frente. Mas continuo achando, com base em conversas que tenho com médicos, com gente que conhece a saúde, que felizmente parece que Minas não vai ter aquele quadro horroroso de outros estados, não. Estão perdendo vidas, é verdade. Estamos no sufoco, é verdade. Mas eu acho que nós vamos romper bem. Vamos na fé. Ô Júlio, você acha que faz parte do processo, faz parte do enredo, como disse o Eduardo, ou não? Agora é uma mudança de posicionamento do governador que defendia algumas semanas o a flexibilização e agora tá falando em lockdown. Pois é, Ostaque, bom dia pra você. Bom dia, mais uma vez. Eduardo, é, 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 lógico que tem um ingrediente político nessa história toda aí, né? Mas, assim, é, pra ficar na parte técnica da da questão, no mérito mesmo, a doença não chegou aqui ainda, como chegou em outros estados, né? A gente viu a situação do Amazonas, agora com a curva caindo, São Paulo aparentemente também, segundo alguns modelos, a curva começou a cair, eh, no Rio de Janeiro, a situação ainda complicada, mas já numa numa tendência de platô também, com uma tendência em queda. Agora, aqui, realmente, a doença demorou um pouco mais pra chegar e agora, com a flexibilização, tende a acelerar um pouco, nada fora, eh, do normal, né? A gente falou aqui várias vezes, não precisa ser higiene pra falar isso, é só juntar a lei com o pré, né? Se o vírus, ele ele passa de uma pessoa pra outra por meio do contato, se você abre, eh, a tenha flexibilização e as pessoas começam a se encontrar mais, ter mais contato, a aceleração de transmissão aumenta. Agora, eh, é saber a hora certa de parar e por isso que é tão importante e ficar atento a essa divulgação de hoje do prefeito Alexandre Calil, porque a capital, por ser a capital e a cidade mais populosa, é uma das mais populosas, eh, tem um um papel fundamental nisso tudo, até porque grande parte da rede hospitalar tá aqui, é saber qual que vai ser a decisão do Calil, né? Se é a hora de parar ou se é a hora de dar mais um passo, se é a hora de continuar como está e que bom que o governo Romeu Zema entrou nesse eh mesmo compasso aí da 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 questão também eh de uma alerta um pouco maior pra pra essa situação aqui Minas Gerais, que repito mais uma vez, né? Tomara que a gente passe de forma mais leve como o Eduardo acredita e eu também acredito, acho que nós fizemos o nosso dever de casa, mas fato é também que a doença não chegou aqui, como em outros estados, essa doença já chegou. E a sua opinião, Rita Mundin, sobre esse momento, essa declaração do governador Romeu Zema, a expectativa hoje pro anúncio do prefeito Alexandre Calil se continua o processo de flexibilização ou mantém ou volta atrás? Eu acho que o Eduardo e Júnior já falaram tudo, né? O ideal seria que a gente tivesse dinheiro suficiente pra fazer testagem, tanto no estado, quanto em Belo Horizonte, né? Uma uma testagem mais agressiva pra entender o comportamento do vírus em cada setor e criasse protocolos específicos pra cada setor, mas na na no meu ponto de vista, diante, né? Da do caixa, né? Do estado, caixa dos municípios, nós estamos tendo, assim, uma gestão muito positiva e muita inteligência na gestão daquilo que a gente tem, que é do isolamento. Então, é igual festa da chucha, né? Puxa, estica e puxa, é por aí. Até que apareça vacina, até que apareça um antiviral e acredito e a gente tem esse resultado, né? A doença não chegou a Minas da forma que chegou a outros estados, né? A Belo Horizonte, exatamente pela eficiência dessa gestão. Então, eu acho que tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, nós estamos diante de equipes muito competentes na gestão daquilo que a casa oferece, que é o isolamento social. O ideal, repito, é que houvesse mais caixa pra que houvesse uma testagem mais agressiva e consequentemente um planejamento melhor dada, se a gente tivesse o conhecimento melhor do vírus. É por aí. Aqui pelo WhatsApp, o Alisson Geraldo, do Dom Bosco, tá preocupado, achando que tá complicada essa situação, porque ele tá dizendo, em março falaram que o pico da doença era final de abril, depois mudaram pra maio e tão mudando, mudando, mudando. Na verdade, Alisson, isso representa uma boa notícia. Significa que Minas Gerais tá conseguindo segurar o número de casos e o pico não tá chegando, nós só tão adiando o o pico da doença. Se esse pico for adiado aí por muito tempo e não chegar, ótimo pra Minas Gerais. Essa é a explicação das autoridades, essa é a boa notícia. Ô Rita Mundim, após muita pressão de aliados e até de membros do governo, chega ao fim a gestão de Abraham Weintraub no Ministério da Educação e agora ele pode assumir um cargo no Banco Mundial. Pois é, eu acho que até demorou, né? A gente conversou sobre isso ontem, né? A gestão dele, não tem o que falar, porque muito pouco, nada foi feito. Ele não, não houve nenhum tipo de destaque positivo, né? Na gestão do MEC. Agora, quanto ao cargo, eu não sei, né? Porque a gente, eu me lembro, né? No governo Dilma, quando houve um estresse, ela indicou o Joaquim Levy, ela tirou o Joaquim Levy do Ministério da Fazenda e indicou pra esse cargo. Mas aí, comparar Joaquim Levy com o Weintraub, o Joaquim Levy assumiu o cargo lá no Banco Mundial. E é um cargo que exige uma responsabilidade global e um conhecimento global, né? Sobre macroeconomia, de uma maneira geral. Então, não sei se a se ele teria o nome aprovado, mas sobre a sua gestão no MEC, nós já falamos ontem, não tem o que falar, é, vamos ver. Boa sorte pra ele, pra onde quer que ele vá, mas eu não acredito que ele consiga esse cargo. E ontem, Júlio Moreira, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ironizou a possível ida de Weintraub para o Banco Mundial. O Rodrigo Maia disse que o Weintraub era economista do Banco Votorantim em dois mil e nove e o Banco Votorantim quebrou. É, e não é muito bem assim a história, né? O, o Maia tem que ficar um pouquinho mais calado também, né? Os nossos eh governantes precisam trabalhar um pouco mais e falam um pouco menos. Mas sobre o o Weintraub foi tarde, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes mesmo e acho que o grande erro do mundo e Deus eu acho que errou nisso aí, devia ter colocado, né? Incompetência devia doer, né? Quanto mais você foi incompetente no cargo, mais deveria doer pra pessoa não não ficar naquele lugar. Ele, eu falei aqui no início da semana, no fim da semana passada, não me lembro, que os colegas de Brasília, de Brasília traziam a notícia de que o governo preparava uma saída honrosa pra ele, acho que que o ouvinte mais atento vai lembrar e a saída honrosa foi essa, né? Sai de um contra-cheque é de trinta mil pra um de cinco vezes maior, se tudo se confirmar. Eh agora, é interessante, né? O Brasil indicar um cara eh como o Vantral para o Banco Mundial, que é uma uma organização internacional, né? E uma pessoa que é contra essas instituições, né? O Vantral é seguidor do Olavo de Carvalho e o Olavo de Carvalho fala, o Carvalho fala que essas instituições, né? OMS, Banco Mundial, enfim, todas essas organizações eh são que são eh que envolvem muitos países que tem um tal de globalismo que eles chamam, né? Que é uma tendência dessas instituições acabar com os governos dos países e assumir e tal e aí um olavista que acredita ou que não acredita nesse tipo de instituição vai assumir um cargo lá. É, vamos ver o que é que vai ser. Eu acho talvez ele seja mais perigoso lá do do que aqui no Ministério da Educação, porque o Brasil tá precisando eh reformular toda a política internacional, toda a conversa com os outros países, depois de tudo que aconteceu e eu acho que ele não ajuda lá não. E temos um grande desafio nos próximos meses, né? Eduardo Costa, com a retomada da educação em todo o país, nas escolas municipais, estaduais, nas universidades, nas escolas particulares e o ministro tem que ter um grande poder de de eh trabalho nesse sentido. Lá atrás, primeira vez que o Bolsonaro, os três meses de governo Bolsonaro, eu fiz aqui no conversa uma afirmação de que me impressionavam bem o Guedes da economia, a Tereza da agricultura, o Tarcísio da infraestrutura e alguns outros, mas que me assustavam muito três, né? Eh Damares, o do meio ambiente e o da educação. Era o Vélez, aí ele saiu e entrou esse, agora vamos rezar pra que venha coisa boa. Quanto a ida dele pro Banco Mundial, isso é todo governo, gente, isso não é Bolsonaro, isso é Bolsonaro, Lula, Aécio, eh aos amigos tudo. Eu vi que tinha uma vaga no Tribunal de Justiça para um representante da UAB, advogado, vaga pra desembargador. Eu tento entender isso. Um juiz passa num concurso, vai lá pra Medina, Itaubi, roda o Estado inteiro, rala trinta anos, um dia vira desembargador. É o caminho natural. Aí pega um advogado, né? Eu não vou dizer qualquer, porque tem, né? Tem que ter uma ficha boa. Pega um advogado, joga na lista sexta, o governador indica um, é o quinto da advocacia, o cara vira desembargador. Aí eu vi que tinha uma lista sexta, que depois virou tripla e tinha um somenome lá no meio dos candidatos, que era Abiáquio. Eu falei, tá decidido. Adivinha quem o Zeman nomeou, Eustáquio? Henrique Abiáquio. É, porque Moreira Rezende com Z de Passatempo, que não seria. O Henrique Abiáquio é neto do ex-ministro Ibrahim Abiáquio e sobrinho do deputado federal mineiro, Paulo Abiáquio. É. O que não o desqualifica. Sim. Mas que era, que o sobrenome ajuda, muita ajuda. Eduardo, e em transmissão feita pela internet, o presidente Jair Bolsonaro diz que Fabrício Queiroz não estava foragido e que a prisão dele foi espetaculosa. O presidente estava visivelmente constrangido. Ele sabe que as coisas estão chegando muito perto da família dele, dos meninos dele, com esse, com esse Fabrício. Mas o que eu acho mais escandaloso na história, na minha humilde opinião, não está tendo a repercussão devida. É, o mais escandaloso na história é um advogado ficar repetindo o tempo todo que não sabia onde é que o moço estava e o moço estava na casa dele. Aquela velha história das relações promíscuas de defensor e cliente que eu não engulo, embora o pessoal da OAB se recuse a discutir. Rita Mundim, e essa declaração do presidente Jair Bolsonaro de que a prisão foi espetaculosa, ele falou assim, Fabrício Queiroz não estava foragido, não havia nenhum mandado de prisão contra ele, até ontem. É, ele ficou calado, né? Praticamente o dia inteiro e depois à noite, numa live, ele fez a declaração. Como disse o Eduardo, ele estava muito constrangido, mas eu acho que a gente tem que ficar e prestar atenção é na mulher do Queiroz. Ela não está foragida à toa e ela já está mandando sinais de que o marido agia como um bandido, dando ordens, né? Dentro de uma, entre aspas, prisão, né? Então eu acho que esse caso pode ganhar muita adrenalina quando a mulher do Queiroz for localizada e abrir a boca. A gente já viu na história do Brasil aí algumas esposas complicando bastante a vida dos maridos. E pra você, Juna Moreira, quais serão as cenas dos próximos capítulos do caso Queiroz? Pois é, eu ainda fico com aquela pergunta que eu fiz ontem, que é a questão da delação, né? Se se porventura o Queiroz vai falar, o esposa vai falar, enfim. Agora ontem, a tentativa do governo foi mesmo de tentar afastar o ocorrido do Palácio do Planalto, né? Só que não tem muito como fazer isso, porque o problema realmente caiu lá dentro do Palácio do Planalto no momento em que o que o Queiroz é preso dentro da casa, estava hospedado, ele não estava foragido, mas ele estava hospedado pelo advogado da família, né? Então não tem como tirar do colo do Palácio do Planalto essa situação não. A estratégia agora, de de ontem pra hoje, segundo a turma lá de Brasília, é afastar agora do advogado, né? O Palácio do Planalto quer se afastar um pouco do advogado, inclusive a advogada do Bolsonaro pra questões políticas já disse que não, que ele não é advogado do Bolsonaro mais já há um tempo e tal, mas nessa semana estava lá no Palácio do Planalto em plena posse do ministro das comunicações, né? Agora, após esse silêncio que o Bolsonaro teve durante todo o dia, o presidente dedicou ali uns minutinhos, né? Pra falar sobre esse assunto no iniciozinho da live dele, eu acompanhei essa live, ele tentou ali meio que defender o amigo, não falou do mérito da questão, falou simplesmente da questão da prisão que foi espetaculosa e realmente foi, né? Aqui no Brasil a gente já tá vendo isso há muito tempo, é só lembrar da prisão do ex-presidente Temer, da prisão do ex-presidente Lula, prisão de Eduardo Cunha, todas as prisões de forma muito eh espetacular com o assunto vazando antes pra mídia cobrir, gravar tudo, enfim, a gente sabe como é que isso tá sendo feito aqui no Brasil há algum tempo, né? Eh agora, o problema disso tudo, ele visivelmente constrangido, concordo com com Eduardo e com a Rita, o problema é ele não ter feito nenhuma menção ao filho, né? Porque o filho é diretamente ligado, ligado a essa eh a esse a essa questão e esse silêncio, né? É um pouco ensurdecedor, a dezena de recursos que o Flávio Bolsonaro já entrou contra essa investigação, também diz muita coisa, né? Eh por enquanto o prejuízo pro presidente pode ser político ali nesse momento conturbado que a gente tá vendo, eh criminal lógico por enquanto no colo do Queiroz e do filho, mas eu eu volto a repetir a pergunta lá do começo da 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 minha fala, né? E aí? é esperar o que que o Queiroz vai falar ou o que a esposa vai falar. Se eu conheço bem pra fechar esse assunto, eu estar com a justiça aqui no Brasil, eh eu acredito em duas possibilidades, em uma delação do Queiroz mesmo e aí a gente vai entender um pouco mais essa situação ou daqui a pouquinho, cinco, seis, dez dias, ele já tá solto de novo e tá tudo pronto e a gente eh passa a por cima disso e aí as coisas vão demorar e depois vão prescrever e aí vão demorar, vão demorar e as coisas vão passar. Eu queria muito que que essa delação acontecesse pra gente saber realmente o que que tem por trás disso. Eduardo Costa, autoridades identificam dezesseis mil pagamentos irregulares do auxílio emergencial a servidores aqui no estado de Minas Gerais. Ô, 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 eu tenho um negócio fantástico que eu assim, eu, eu, eu gosto muito de estudar sempre que posso e que é cada vez mais preocupação das ciências humanas que chamam de capital social. Gente, o capital social de um povo é um negócio muito, muito fundamental pra ver se um país vai ou não se dá bem, vai ou não criar seus filhos em um ambiente mais seguro e feliz. Quando você olha pra que esse país dá da chamada Escandinávia, né? Quando você tem notícias, por exemplo, do comportamento dos alemães em relação a Angela Merkel, do do presidente de português, de Portugal, que aos domingos é visto passeando de bicicleta na praça de Lisboa, essas coisas, é, é um diferencial e tanto, viu? O negócio do capital social, né? Todo mundo xinga o governo, a pandemia vem, o governo cria um auxílio emergencial pra ajudar as pessoas que passam dificuldades, até fome. Aí, um dia se descobre, tem setenta e cinco mil mil militares das forças armadas recebendo devidamente. No outro dia se descobre que tentam fazer com que um filho do William Bonnet tivesse recebido pra incriminar o pai e agora esses dezesseis mil servidores públicos. Ou isso me dá uma tristeza, sabe por quê? Senhoras e senhores, porque é nesse país que eu crio as minhas filhas, é nele que eu gosto de morar, eu não morro só por obrigação, eu gosto daqui e é nele que vão crescer meus netos. O país sem capital social, sem compromisso com o próximo, o país do levar vantagem em tudo. Você quer ver um exemplo, meu senhor? Ontem o país inteiro estava comemorando, né? Que a Câmara votou um projeto pra isentar os clubes durante esse período de pandemia do pagamento do FIES, lá das dívidas, que já é coisa que eles devem. Esses mesmos clubes que a gente sabe como é que são administrados. Agora hoje eu recebi um e-mail, um zap lamentando do João Leite, também anteontem, praticamente na mesma sessão, cortaram um auxílio sócio financeiro para ex-atletas. É, entendendo, eles devem entender que todo mundo é Neymar. Então, cê tira de quem tá precisando e põe pra Itair Machado, Wagner Pires e essa turma fazer o que faz com o dinheiro dos clubes. É, aqui o Renzo do Alepo de Mela mandou uma frase pra gente pelo WhatsApp. Conheço pessoas que precisam do auxílio e não receberam. Bom, obrigado. Só essa frase do do Renzo, o Juno Moreira. É, a gente recebe muita ligação assim até hoje, né Ostar, que a gente tá na redação ali, é, a gente recebe essa ligação falando que realmente não conseguiu e tal. Olha, é, é um sistema com falhas, né? Falhas no sentido de permitir que essas pessoas cometam crimes, que é pegar um dinheiro que não era, não era pra eles. Falhas no sentido de ainda não chegar a todo mundo que precisa, mas a falha maior nessa história, ela não pode ser expandida de caráter de quem faz isso, né? É uma falha muito séria de caráter e é, 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 causa um, um pouco de tristeza. É, como o Eduardo viu o sentimento dele na voz dele de, de tristeza mesmo por isso acontecer e é, e é o sentimento é esse mesmo, né? Porque tudo se faz pra tentar ajudar. O governo fez um esforço muito grande. Tem falhas? Tem, mas foi um esforço muito grande, mas aí a, a falha maior é de caráter dessas pessoas. Também acha, Rita Mundinho? Olha, eu acho que a gente tem que sempre olhar a história. Foi criada uma cultura no Brasil de que o Estado tem que prover tudo. Então, é, é pra isso que a gente tá lutando, pela transformação do Estado. E se vier essa transformação do capitalismo de Estado, onde o Estado está presente, eh, na vida do cidadão em todos os momentos, o Estado quer estar presente na economia, o Estado quer cobrar imposto em tudo, contribuições em tudo. Então, essa cultura de que o Estado é o pai e a mãe, que começou no século passado com Getúlio Vargas, olha a lei trabalhista, que dificuldade pra evoluirmos numa lei trabalhista, aonde o empregador, o empregador só tem obrigações, né? E o empregado, ele, 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 ele era, né? Totalmente protegido. Então, essa cultura, ela faz com que as pessoas não deem valor pro dinheiro público. É como se a coisa pública, eh, fosse pra ser assaltada e não protegida. A gente vê os equipamentos públicos, são depredrados. Então, é preciso mudar essa cultura, uma questão de educação e de cultura. No Brasil, todo mundo quer tirar uma lasquinha do poder público, seja em nível municipal, eh, estadual ou da União. Todo mundo quer ser funcionário público. E aí, ficar na mordomia, não é isso. A gente precisa de mudar essa cultura. Quando a gente conseguir virar essa chave, e eu acho que nós estamos no caminho certo, esse, esse cadastro que foi feito pelo governo, pra mim, é a principal peça de política pública daqui pra frente. Olha a rapidez que as fraudes estão sendo localizadas pelo cruzamento de dados. Porque antes, essas fraudes perduravam por anos e anos e anos. E eram até ampliadas. O pessoal achava uma forma de fraudar e contava pro outro. E a fraude é só aumentando. Agora não. Então, é nesse caminho, nessa trilha, de transformar um capitalismo de Estado, num capitalismo de mercado, que esse governo liberal de Bolsonaro tem trabalhado com sua equipe econômica. E é isso que eu defendo sempre. Nós temos que mudar essa cultura e defendermos o dinheiro público, cada centavo público. Porque ele é nosso, ele é da sociedade. nove horas em ponto em